Ele tá numa casa cinza, né? Ele tá na direita hoje, ó. Você vem da P1. Será que sobe essa moita? As paradas de madeirinha, será que sobe? Ai, aqui, tinha aqui na frente, pra cá. Onde você tá aí, ó? Aqui na frente, tá ligado? Aqui onde eu tô aqui em cima. Cara do Canadá. Se eu pular o mateiro... Na... Não, na nossa frente aqui, né? Mas esquerda ou direita? Reto aqui, reto aqui nesse peito. Passou. Ele tava no meio dessa moita ali, só que ele foi pra esquerda, hein? Ah, peguei a visão. Tá, sobe. Ah, nessa sacada aqui eu vou dar um tiro agora. Tem gente, nossa... O Canadá subindo na outra casa pra me matar. Tem gente onde eu dei tiro? Não, né? O Raul tomou, o Raul tomou. Nossa, tô no visagio de um. Tá ligado a casa de palmeiro que você falou? Tem outra casa do lado. Matei um, matei um. O menor de branco, tá na sua frente o menor de branco. Vem aqui, vem aqui, eu tô aqui. Vem aqui, eu tô aqui. Vem aqui, eu tô aqui. Vem aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Tá tomando, Vecca? Não, não tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui.